Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Hollywood Macs, trazendo informações sobre o retorno de Chicago Fire na próxima quarta na NBC nos Estados Unidos. Mas antes, se inscreva, deixe o seu like e vamos para a nossa sinopse 16 de Chicago Fire da próxima semana na NBC. Chicago Fire, heróis contra o fogo. Chicago Fire está retornando na próxima semana com seu episódio 16 aí na telinha da NBC. Vamos ver nesse episódio a participação mais uma vez, a participação divertida de Trude que vai estar participando do episódio 16. O que a Trude vem fazer desta vez? Bom, ela vai dar uma força para Cindy, vai incentivar a Cindy que está muito debilitada, triste. A doença está causando a Cindy ali uma espécie de depressão. Compreensivelmente é difícil passar por um tratamento do câncer. Então, a Trude vai vir lá de Chicago pedir dar esta força no episódio 16 da próxima quarta na NBC nos Estados Unidos. Também veremos Carvegalo e Kid no meio de um tiroteio de uma guerra de gangue. Eles vão para um chamado e lá, quando menos esperar, vai estar diante de um problemão. E Kid, mais uma vez, vai estar correndo risco de vida. É, Estela. Estela está sempre na berlinda aí em todos os episódios. Vamos ver o que vai acontecer com a nossa musa nesse episódio 16. Espero que nada grave, que seja só um susto e nada mais. E também veremos Cruz passando uma barra em as novas responsabilidades, que ele está tendo que ficar no lugar de Severide, embora ele não seja oficial, mas ele está aguentando ali para que eles não tragam a pessoa de fora. E o Cruz vai sofrer os efeitos destas responsabilidades nesse episódio de quarta-feira. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se o Cruz vai suportar a nova responsabilidade que ele tem até que chegue o novo tenente ou o capitão para o quartel 51 para substituir o Severide. Já sabemos quem vem, né? O Casey virá no episódio 18 para ter essa incumbência de ficar no lugar do Severide para que eles não chamem ninguém de fora. Não tragam outra pessoa para o lugar do Severide. Eles vão trazer o Casey, que ele fique até que Severide retorne. Porque o Cruz, o Cruz não pode ficar porque ele não é oficial. Então, galera, essas são as informações que nós vamos ver no episódio de quarta-feira, dia 22 de março, na telinha da NBC nos Estados Unidos. Lembrando, quem não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha no nosso vídeo. Sempre temos novidades sobre Chicago Fire. Um forte abraço e esse foi nosso vídeo de hoje. Tchau! Tchau!